Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Bruta é envenenado Se o cara vacilar, o cara bate atrás de alguém O cara tem que estar sempre na expectativa Um olho no peixe, outro no gato É É lingeio demais Se a mulher tivesse com o short por baixo O vestido já tinha ido para a cabeça dela Pelo amor de Deus Oop 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 Oop